...para resgatar uma cadela e os filhotes. Os animais estavam em um local de difícil acesso e foi necessária uma retroescavadeira para ajudar a tirar os bichos de uma rede de esculpamento de água. Fantônio Pesso e Vitor Cui acompanharam o resgate no último sábado e vão contar detalhes aqui pra gente. Só me conta onde é que vocês estão aí, Fantônio. Nós estamos na rua Epaminondas Autone, no centro de Teoflotone, próximo à Praça Germânica, onde uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros, Diretoria de Trânsito e também a Polícia Militar para o resgate de uma cadela e os filhotes que estão dentro de uma rede de esculpamento de água pluvial no centro da cidade. A Pretinha foi resgatada. Após dois dias de trabalhos ininterruptos, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar a cadela que estava na tubulação. Um local de difícil acesso. É praticamente... Mal dá pra acomodar o corpo do militar do Corpo de Bombeiros, mas eles conseguiram resgatar o animal e agora o trabalho final são resgatar os filhotes que vão ser retirados. Parece que já estão sendo retirados aqui. É o momento em que eles são retirados. Houve necessidade de uma reta escavadeira para poder abrir a rua. O primeiro filhote saiu. Atenção, que é um momento importante aqui, porque os filhotes, um, dois, três... O militar do Corpo de Bombeiros está lá dentro da rede, quatro, e vai passando os animais, vai passando os filhotes, com poucos dias, talvez duas semanas de vida, duas semanas ou três, não tem mais do que isso. Seis... Olha, é uma... É uma ninhada. É uma ninhada de cães que estão sendo retirados. Parece que agora foram retirados todos. E o militar do Corpo de Bombeiros vai sair da rede, ele vai fazer a verificação a respeito. E uma situação inédita. Um resgate de dois dias para poder retirar os bichos. E agora sim. Os animais chegam próximo da mãe. A emoção, por parte do dono, porque é difícil se imaginar que fosse uma mobilização tão grande para poder salvar, contar aqui, quantos filhotes aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Como é que foi? Como é que foi que ela entrou aqui? Eu não sei, né? Ela foi entrar lá para dentro, e não ficou preocupada, porque ela ia lá dentro. Não sei se os cachorros já tem muito tempo, eu fui namorada dele. muito tempo nós saímos. Então, ela é de jeito. Como é que você ficou sabendo que estava aqui? Ela é pitbull da pessoa. Ela não mandou de uma drogada. É? Eu que nós acompanhei. Foi. Nós morávamos na rua. Ela acompanhou ela. Ela chegou por dentro do buraco. E nós morávamos na rua. E é a primeira vez que... É a segunda. A primeira vez que ela pariu, ela pariu dentro do bueiro também. Foi. O bueiro mandou embaixo. Foi lá embaixo. Aí, agora, onde é que ela veio querer parir? Foi. Já é a segunda vez, nós é esmorador de rua, entendeu? Então, aí, né? Falando. Você imaginava que desse tanto trabalho para tirar ela aí do bueiro? Eu imaginava também, porque eu entrei nessa magia e não conseguia achar o que era. O senhor entrou lá dentro? Entrei. Não consegui entrar, não. Consegui. Vamos conversar com o militar do Corpo de Bombeiros aqui. Deu muito trabalho para tirar os filhotes? Muito... Teve que rastejar, mas não teve jeito. Ele era muito... Estava muito... Do teto ao solo, está muito baixo. Aí, eles só rastejando deles, não teve jeito. Mas, graças a Deus, os cachorros também são insalves. Dois dias de trabalho. Dois dias de trabalho, empenhado, contando com o apoio da prefeitura. Deu muito certo. Você já tinha passado por uma situação como essa? Não. Isso aí, curiosamente, foi o primeiro. Dez anos de serviço. Essa aí foi a primeira, mas, graças a Deus, saiu como planejado. As pessoas... Dois dias de serviço? Sim, senhor. Dois dias de serviço, empenhado e preocupado com a vida dos cachorros. Vocês estão desde o início ou houve troca de torno das equipes? Eu rendi os colegas que estavam aqui ontem. Hoje, sete e quarenta. E... Estão encarrados desde ontem? Bom, esse é o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros para resgatar uma cadela, os filhotes. O... O Cabairto está aqui no local. O Cabairto, o que vai... O que vai ser feito agora? A princípio, a gente vai entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. A gente está relatando aí, passando a situação. Graças a Deus foi conseguido o sucesso na alteração e nós colocamos os animais em segurança. Agora é só saber agora os procedimentos subsequentes. de uma ocorrência como essa? A gente já foi em ocorrência parecida, mas dessa maneira, dessa situação aqui, sinceramente, é a primeira vez. O grau de complexidade aqui é alto? Com certeza, com certeza. A gente precisou de apoio, né? Na Prefeitura Municipal. Sim, eles não conseguiríamos, né? Fazer, né? Realizar com isso, nessa operação, né? Aí a gente montou a operação, esquematizou hoje para a gente estar dando sequência, né? Deu sequência do que foi começado ontem. A ocorrência começou no dia anterior. E hoje, graças a Deus, conseguimos isso, né? Um desgaste físico para o militar também que entra e sai para vocês aqui? Sim, com certeza, né? Com certeza. Envolve muitos riscos, né? Lá dentro, a gente não sabe qual a situação, se tem algum gás, né? Gás aqui pode ser prejudicial à saúde. O rato. É, rato, é. Ambiente contaminado, né? Esgoto. Mas, graças a Deus, conseguimos isso na operação. Ok. Bom, essa situação aí descrita pelo cabaíto, as equipes agora vão fazer o trabalho de rescaldo e daí dá para se ter uma noção do que é a vida do Corpo de Bombeiros ter que enfrentar esse tipo de situação. Nós vamos continuar aqui no local acompanhando o rescaldo, o trabalho final dessa ação de resgate de uma cadela e seis filhotes aqui na rua Ipaminova Zotone no centro de Teóflotone. Belíssimo trabalho de resgate aí, né, Vantúlio? Como diz o Júnior aqui, né? É. Filhotinhos felizes, né? Filhotinhos felizes. Vê que teve que estourar lá uma... Abriu uma rua praticamente, um resgate de dois dias. Esse foi inusitado. Após o resgate, a cadela e os filhotes foram levados para o canil municipal de Teóflotone. Nossa equipe ouviu o coordenador de vigilância ambiental e ele vai falar sobre os procedimentos que serão adotados daqui por diante com os animais. Com ele para falar aí, Bebeano. É um animal que pertence a moradores de rua, né? A gente não consegue identificar com ele, esse ali que vive na região da Semig. Mas, pelo risco, imagina se houvesse chuva forte igual está marcado para Teóflotone e filhotes morressem lá dentro, né? Os animais foram recolhidos aqui no canil municipal. Já acionamos a médica veterinária, animais que têm menos de cinco ou seis dias de vida. Eles vão ficar permanecendo no canil municipal até atingir sessenta dias o desmame. A fêmea vai ser feito teste de leishmania, vai fazer todo o tratamento necessário, antiparasitário, vermífero, vacinas. Ela, estando sadia, também vai para a castração e após ela vai ser colocada em disposição para doação para a população.